Olá, sou Luciana Belelli, consultora da Remax Urban. Localização é tudo ou o ponto mais importante no imóvel. Esse apartamento que eu vou mostrar para vocês, ele tem a localização excelente, como um dos pontos altos mesmo dele. Um outro ponto bem interessante é a planta. São 130 metros quadrados, três dormitórios e uma vaga de garagem. Rua Peixoto Gomide, entre Oscar Freire e Alameda Lorena, parte plana dos jardins. Perto de tudo o que você tem de melhor aqui no bairro. Clube Paulistano, o Santa Luzia, as escolas como o Dante, as saídas para os maiores clubes e melhores clubes de São Paulo também estão bem pertinho daqui. É um apartamento que tem uma planta muito tradicional, mas que hoje atende bem as modernizações que você pode estar procurando para a sua nova casa. Vem dar uma olhadinha comigo. Para mais informações, acesse o site com o código que irá aparecer no final deste vídeo. E lembre-se, morar bem é uma escolha. Faça desta sua.